Eu vou começar com mais uma denúncia grave de uma mãe que teria espancado a filha de apenas dois meses. Lembra que eu mostrei ontem aquela história terrível lá de João Pinheiro, lá no Alto Paranaíba? Pois é, agora tem essa aqui perto da gente. Foi em Caldas, aqui no sul de Minas. O Vinícius Ramos tá no jeito já? Já posso chamar? Então tá aqui o Vinícius pra conversar ao vivo comigo, porque ele conversou com a polícia agora à tarde, conseguiu as informações desse caso e vai trazer pra gente. Aparentemente mais um caso chocante de violência contra recém-nascido, né Vinícius? Boa noite. É isso mesmo, viu Matheus? Infelizmente um caso bem parecido e que também choca bastante, viu? Uma boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Minas. Pois bem, Matheus, como você disse, esse caso foi em Caldas, aqui no sul de Minas Gerais. A polícia militar foi chamada por funcionários do pronto atendimento da cidade, onde uma criança, uma garotinha de apenas 56 dias de vida, teria dado entrada com várias lesões pelo corpo. Os militares então foram até lá e encontraram a mãe dessa criança, uma jovem de 26 anos. Ela tava bastante nervosa e teria dito aos policiais nessa primeira conversa que teria sofrido um surto psicótico. O pai da criança também tava na unidade e confirmou essa versão da mãe, viu? Ele ainda disse que chegou em casa do trabalho e encontrou a criança caída no quintal. Essa mulher foi presa e o tenente Adalberto, da Polícia Militar de Caldas, é quem traz mais detalhes. Vamos ouvir. Recebemos uma ligação da Santa Casa da Misericórdia informando que havia dado entrada uma criança de apenas 56 dias, gravemente ferida. Deslocamos até a Santa Casa e lá também deparamos com a mãe dessa criança tendo uma espécie de surto. A mãe foi assistida pela equipe médica e a criança imediatamente levada aos cuidados da equipe. Constatamos que a criança estava muito ferida. Em contato com os familiares dessa criança, em especial o pai, este falou pra nós que chegou em casa do serviço e encontrou a criança jogada no quintal, que imediatamente deslocou com mãe e filha para a cidade. Falou que a mãe sofre de alguns surtos psicóticos e que faz uso de medicamentos. Após a medicação no hospital, nós demos a voz de prisão à mãe da criança e encaminhamos ela para a delegacia de plantão digital na cidade de Costa de Caldas. Só que, Matheus, segundo a Polícia Civil, essa mulher pagou uma fiança de R$ 1.500 e foi liberada, viu? Assim como você disse, conversei hoje com o Tenente Adalberto e ele me contou, me passou uma outra informação que é a seguinte, que também revolta bastante, que essa mulher, Matheus, teria dito que pensou que a criança era uma boneca. Olha pra você ver que revoltante. A Polícia Civil segue investigando o caso, viu? É com você. Pois é, Vinícius, vai ter que investigar mesmo, porque tem duas situações aí. A primeira é aquela que todo mundo que comete algum tipo de crime hoje, costuma falar que surtou, costuma falar que tem problema mental. Não tô falando que é esse caso. Mas é uma possibilidade e a polícia vai ter que apurar se realmente esse casal tá falando a verdade. E a segunda questão é, se de fato essa mulher tem esses problemas de surto, toma um medicamento controlado, às vezes não faz o uso correto da medicação, por isso ela acaba surtando. Pra chegar no ponto de pegar a própria filha, agredir, jogar no quintal, essa pessoa precisa de um tratamento totalmente longe dessa criança. Esse tratamento tem que ser ministrado totalmente longe dessa bebê. 57 dias recém-nascida, um bebê, né? Então, que que seja entregue, né? Certamente depois que se recuperar, se Deus quiser, vai ficar bem essa bebê, que seja entregue pra alguém que tenha consciência e responsabilidade pra cuidar da maneira correta. Algum familiar próximo, porque, vai me desculpar, essa mulher já demonstrou que não tem condição alguma, pelo menos por enquanto, né? Se ela de fato tem esses problemas, de cuidar da filha. Então, se ela tem de fato isso, que ela vá se tratar, que ela faça o tratamento da forma correta, e depois, lá na frente, ela prove pra polícia, prove pra justiça, que ela tem condições de cuidar. Porque, se voltar ao convívio dessa criança, sabe-se lá o que pode acontecer. Daqui a pouco eu volto a conversar com você ao vivo aqui no Cidade Aleta, viu? Tchau, tchau.